Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial E esse vídeo é dedicado, digamos assim, para o canal Elegante Mods Mas também é para você que não conseguiu se conectar com o Omelete Tá legal então, o vídeo de hoje vai ser como se conectar com o Omelete Elegante Mods, eu queria pedir a sua autorização para eu gravar os trailers do Arsand Fire Mod para Minecraft celular e colocar no meu canal, ok? Tá legal então, primeiro a gente vai baixar o Omelete Akkad Não se preocupem gente, depois eu reconecto com a minha conta original Que eu vou só desinstalar o Omelete de novo Aí eu me reconecto com a minha conta original, ok? Que no caso eu vou ter que criar outra conta aqui para demonstrar para vocês Enfim, vou entrar aqui no Omelete É ruim digitar aqui, Omelete, gente Como se fosse tipo aquele Omelete de ovo mesmo Omelete, nem precisa digitar isso Porque é... é Omelete Será? Simplesmente Omelete Só que Omelete sem o E Agora é só esperar baixar Pessoal, para quem não sabe O Omelete é tipo como se fosse, digamos assim, um Discord Ele é um chat para gamers Eu não consegui me conectar com o Discord, né? Ele está bem aqui Eu não consegui me conectar com o Discord Eu consegui me conectar com o Omelete Então... Mas enfim É... Ele é meio que um chat para gamers mesmo Faz com que você consiga jogar multiplayer E você também... Ih! Ele é meio que um Discord Barro TKU, né? Que você também pode postar algumas coisas E tal, uma comunidade E também tem um chat Então, tipo... É Discord Barro TKU Barro WhatsApp Dá para entender, né? Só que é para gamers Tá legal aqui Tá quase acabando Tá quase acabando Assim Ou pode ser Discord Barra... É... Facebook Barra... É... WhatsApp também Para quem não sabe o que é o Omelete TKU Está instalando aqui Agora vai rapidinho E... Bom Como vocês podem ver Ele é baixado normalmente Para fazer história Pronto Agora Ou você sai E entra Pelo celular Digamos assim Ou você quer ir abrir Eu prefiro sair Ok Já criou até o atalho Vou criar aqui E agora sim Eu vou ensinar como se conectar Com o Omelete De 100% É anúncio Ok Então Aqui tem Opa Aqui tem um Criar conta Tem um Já tem uma conta E tem o Pular Bom A gente vai clicar Em Criar conta Caso você já tem uma conta Clica e já tem uma conta Aí a gente clica em Criar conta Aí você pode inserir Seu ID E você pode tirar uma foto Eu vou só colocar Meu ID aqui Que para quem não sabe Gente ID é um nome Que você quer Para o Omelete É o seu nome mesmo Ou O seu nome mesmo Eu vou colocar aqui então Aninha Underline Porque eu quero espaço Não dá para colocar maiúsculo Pelo visto Fofinha Fofinha Youtube Pronto Não Ok Aninha Fofinha E o T Serve Eu não vou dar essa conta mesmo Tá Aí a gente clica em Criar conta Pronto Pronto Qual jogo você curte Aí eu vou colocar Minecraft Aqui mesmo É Continuar Agora é esperar Gente Pronto Conselha a permissão O Omelete Para aprimorar Seus jogos Aí a gente clica em Depois A gente não Não quer agora Aqui a gente clica no X E aí pronto A gente já está aqui Na comunidade Vou explicar mais ou menos Olha só Aqui em página Inicial Eu acho que é a página Que a gente está Deixa eu ver Não Página inicial É essa página aqui Ao vivo Aqui é para você transmitir ao vivo Aqui o mais Quando você clica Aparece para gravar Transmitir ao vivo Postar E jogos Aqui tem os eventos E aqui tem o chat Aqui a gente tem as mensagens Que as pessoas Que estão te seguindo O que você segue É Ficam Tem os canais E tem o recente Aí aqui em cima Tem os sugeridos E é provável que depois que eu tiver Alguma pessoa que eu estou seguindo Vai aparecer aqui Mas enfim A gente entrou Ok Agora Para a gente se conectar Por 100% A gente tem que vir aqui Ó Estão vendo esses Risquinhos aqui Aí no caso Aqui está escrito Aqui é a minha foto Que eu posso mudar Mas ó Primeiramente Deixa eu ver Vamos ver aqui Eu estou meio esquecida Tá bom galera Acho que já foi para o lugar errado Espera aí que eu estou meio esquecida Tá bom Só de ter entrado Então você já consegue Seguir as pessoas Eu acho E conversar com elas E tal Mas se eu for melhor Você vem nesses Esquinhos aqui Clique no seu É Acho que é isso Clique no seu nome A gente vem aqui Na configuração Ou nessa engrenagenzinha Clica em configurações Da conta E espera Ok Aí a gente vem aqui Definir senha Que a gente não vai colocar A senha Da Da conta Tá Não façam isso Quer dizer Se vocês quiserem fazer Pode fazer Só não é muito Aconselhável não Se vocês colocarem a senha Que vocês quiserem Aqui para o omelete Que vai ser a senha Para a sua conta Aqui do omelete Não a sua senha Da sua conta geral Vou colocar Eu vou escrever aqui Qualquer coisa mesmo Né Porque eu nem vou usar Esse negócio aqui É nem problema Pronto Escrevi qualquer coisa ali Porque Não é necessário Não é necessário Não é necessário colocar Algo definido Mas não façam isso Não escrevam qualquer coisa Porque você tem que Gravar a sua senha Caso algo acontece Por exemplo Você perca A sua conta A gente vem aqui no e-mail E a gente coloca O nosso e-mail No caso Eu vou colocar O meu aqui Caso você não tenha Um e-mail Ou seja Uma conta Você tem que criar um Como eu já tô Como eu já tô registrada Com o meu outro e-mail Com o meu outro e-mail Eu coloquei isso daqui Que é do meu outro canal Mas enfim Apareceu esse treco branco aqui Ah Eu cliquei na setinha Saiu Peraí Ok Isso branco Apareceu um bug do quadro Mas é só a gente Clicar nele Que uma hora A gente acerta Aqui a setinha E aí é só esperar Vai Agora é só esperar um tempo Pronto Demorou muito Eu fiquei clicando aqui Que tem uma doida Na setinha Mas ok E-mail de verificação Enviado O e-mail de verificação Foi enviado para Ana Luisa Afreira Arroba de meia Puscom Por favor Confira No prazo De 24 horas Vai demorar 24 horas Pra vocês me enviarem Esse e-mail Isso não tava acontecendo Deixa eu ver Se eu escrevi certo Sim eu escrevi certo Agora a gente vai lá Pro nosso e-mail Ou pra nossa outra coisa A gente Puxa pra baixo Pra Pra Recarregar Pra reiniciar No caso Pra gente ver se o e-mail Já foi enviado Agora se demorar 24 horas Essa novidade Pra mim Porque não tinha Não demorou Todo esse tempo Quando me Eu não achei Eu vou clicar aqui na setinha Deixa eu ver Nossa A setinha demora demais Pra carregar Tô clicando Que deu uma doida Vai setinha Vai setinha Vai setinha Vai setinha Demora A setinha demora Muito bem Gente Vocês não estão entendendo Aí Defina um e-mail Para completar A configuração Da conta Ok Eu não entendi Mas a gente Não precisava ter esperado Nem precisava ir no e-mail Tá bom A gente Nem precisa ler A gente Só clica na setinha E coloca aqui O e-mail de verificação Ok Tá meio bugado Aqui pra mim Mas eu vou colocar Que eu tô Colocando meu e-mail Só tá meio bugado Deixa eu ver Pronto Agora a gente Clica em enviar E-mail de verificação Aí tá processando A gente Não precisa Esperar Ninguém Pro gmail Ou Ou tal Não precisa Só clicar na setinha E pronto Ai É que faz um tempinho Que eu me conectei Com o velete E eu tô um pouquinho Voada Digamos assim Ai Ai Com vocês Inscritos Eu vou ficar um pouquinho Ausente no ovelete Porque eu tenho Algumas coisas Pra resolver Assim Eu posso até mesmo Conversar Bastante Aqui no ovelete Mas Não vai ser Com vocês Porque Vai ser tipo Pro criador Do iCentify InMod Um dos criadores Pelo menos Lá da empresa Dos desenvolvedores Pra celular Porque é difícil Você sair do negócio Ele vai me montar lá Como é que Estava o mod E tal Pra eu poder Travar um vídeo com vocês Pelo menos Eu acho que é isso Aí também tem O negócio do videocraft Eu tenho muita coisa Pra resolver ainda Agora Agora é esperar Muito tempo Nossa Ai Agora é esperar Né gente Não tem como A gente tem que esperar Ah pessoal Hoje Se tudo der certo Vai sair dois vídeos Este e o do barco Pra quem não sabe O do barco Que é o dia Que é a guerra De navios piratas Batalha No caso Né Eu Estou esperando Há muito tempo Ela deve ter passado Mais de uns Dez minutos Não sei Sei que foi muito Tempo Nessa Ainda está processando Eu não consigo Meio que Fechei nada Além dessa setinha Aqui eu acho É Pois é Eu tive que voltar Porque eu não devo Será que foi internet Algo do tipo Sei que não deu Pra me registrar Mas só com isso Acho que já posso Seguir alguém Vou descer aqui Ó Já Eu já posso A gente só clica em Seguir aqui E pronto Aí já está aparecendo A pessoa que eu estou Seguindo aqui Eu não consegui Me registrar Caso vocês consigam É Escrevam aí nos comentários Eu consegui me registrar Qual outra conta Não sei Porque Dessa vez É porque travou Não sei O que aconteceu direito Não sei se a internet Algo do tipo Que não deu Mas Tudo bem Talvez você É É assim Que vocês É Se conectam Aqui no Omelete Vocês não precisam Se registrar Caso você queira Só um chat Algo do tipo É assim Eu acho que você Só precisa se registrar Com a conta E tals Caso Você queira postar Alguma coisa É Fazer umas configurações Aí e tals Mas No geral mesmo Você não precisa Se conectar É só você entrar Você não precisa Se conectar assim No sentido de Criar a conta E tals Mas então Gente Foi isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Também se inscreva no meu outro canal Ana Luiz Daniel Valenga Freire E Compartilha o vídeo E ative o sininho As notificações E é isso pessoal Tchau